Nem tudo é o que é Parece ser Você sabe que tudo vai ser moleza Não importa os meios se o fim compensa Porque de todo o problema você poderá sair Ou se Quando escreves num livro que jamais irás ler É daqui que tu crevas que enxonai resolvi VOLSHEBNIKI IS WAVERLY PLACE